Vamos jogar termo, meu bem? Vamos. É o seguinte, galera, vamos jogar termo. Termo, termo, termo. Termo, termo, termo. Termo é o jogo em que você tenta descobrir qual é a palavra do dia, fazendo suas apostas, entendeu? Geralmente é onde eu consumo toda a minha sorte. Vamos lá, Nilce. Rizão, Leon. Rizão. Vou fazer um treco diferente hoje, né? Vou começar com risão. Rizão. Nossa, foi mal, hein? Não, tem duas letras. Isso quer dizer que o R está aqui. Não. Tá. Eu acho que é parte. Parte, Nilce. Você viajou, Nilce? Desculpa, não é parte. Não é mesmo? Eu falei. Realmente. Eu falei. E o R não está aqui. O R está na segunda. O R está na segunda. Tá. O T está aqui. Beleza. O A não está ali. O A está ou aqui ou aqui. Não tem P. Não tem E. Não tem E. Pode ter um U ou pode ter só A. Vamos tentar tudo com A. Não, prata não é? Não é prata. Trata. Crata. Brata. Drata. Frata. Grata. Grata. Não, mas grata? Por que não? Pode ser grata, mas grata tipo não é... Não, não. Tô grata, tu tá gratos. Não, né? Não existe... Grata, não. Grata é adjetivo. Será que tem grata? Ah, vamos tentar. Não! Nossa! Ai, mais improvável do mundo! Senhoras, senhores. Eu acho que eu gritei no seu ouvido. Me perdoa. Eu acho que eu gritei. Mas eu estou muito grata pela sorte que tivemos. Vamos para o próximo agora. Dois, dois, dois. Dueto, dueto. Vamos lá. Risão. Dueto, risão. Essa semana teve risos. Quem colocou risão deve ter acertado de segunda. O A não está aqui, então eu vou colocar o A aqui. Pode ser um U ou um E. Aste. Aste é com H? Com E, é. Com H. Vai. Não, não, não. Calma, calma, calma. Não, espera lá. O A está certo. O A está no lugar. Então não é... Não tem E. Não tem E. Não é pasta, porque não teve T. Massa. Eu não queimaria o outro S, não. Tá? Eu não queimaria o outro S, não. Eu acho que é massa. Mas pra que você vai chutar? A gente pode tentar descobrir. Calma. Pode mandar um clube aqui, né? Mas já saiu o E. Não, o clube eu acho que não, é. Vamos tentar usar o que a gente tem. Ali está tudo fora de lugar. Então, se o A não está ali, o A pode estar no último. Ou no primeiro. Ou no primeiro. E o S não está aqui, eu vou colocar o S aqui. Não, não dá. A gente precisa de alguma coisa intermediária para ajudar. Ou a gente tenta matar esse aqui. Tá, então a gente já jogou o A, o E, o I, o U. Então vamos tentar alguma coisa com o U? Ah, vou fazer isso aqui então. Beleza. O quê? Vou matar aqui, ó. É bom que a gente testa um monte de coisa. Pode ser? Tá, vai. Vamos ver se tem U. Vamos ver se tem U. Se tem D, tá. É, mas vamos gastar a ficha aqui agora, tá, Brasil? Tá. Mas foi bem. Foi muito bem. Beleza. Então a gente tem U e a gente sabe onde o A e o S não estão. Então o S... O A só pode estar lá no início. O A só pode estar aqui. A, U, U, N. E tem que ser o S? O S aí? Não, pera aí. Não, o S pode ser no começo. É, o S pode. Então o SU aqui. SU e o A no final. E o A no final. Sunga. 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 Foi. Muito bom. Muito bom. A gente já descobriu que tem outro A ali. Então temos o A, S e termina com A. Muito bom. Hoje você tá pegando fogo, meu bem. Eu tô bem hoje, né? Tem S aqui. E o A no final. A minha teoria de massa está em pé aqui, tá? Está em pé. Joga, massa. Vamos ver se tem outra coisa. Não, acho que é massa. Eu podia ter acertado na terceira, Nilce. Podia, obviamente. Já trabalhei. Não, não é massa. Não, já trabalhei. Não, já trabalhei. Opa, opa, opa. Só temos duas agora. Lascou de glória. A gente foi ao perigo. Ao perigo. Tudo bem. Vamos lá. Pode ser casca. Casca. A gente podia ter testado, inclusive. Mas massa ia ser um de qualquer jeito. Tinha que testar. Casca. Caspa. Caspa, pode ser. Eu testaria caspa, que aí testaria o C e o P, né? É. Eu acho que a gente vai ter que testar. Não tem essa opção. Então vamos. Espera aí. Caspa. Caspa. Não, 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 não. Não? Não. Que letra é aquela? Vamos, tudo que dá. Cas, casfa, caja, casla, cas... Não, não é? Não é, gente. Então é casca. Tá, então é casca. É casca. Não, vamos tentar na última, que fracasso. É, não é? Não tem mais uma, não. É casca. Mas vencemos, tá? Não importa se você... É isso aí. É isso, chegamos. É isso aí. É essa aí. Não importa como você chegou. Não importa. O que importa é que você chegou lá, beleza? No termo, tá? E é quatro agora. Quarteto, meus amigos. Vou fazer um treco diferente nessa, tá? Vou começar com risão. Então a gente vai risão. Ok, risão tá tudo em ordem. Tem âm aqui. Opa. Mas também não tem nada mais, né? Então eu vou mandar um clube já pra adiantar, entendeu? Mas pode ser purão, entendeu? Clube. Tem o C. Tem o C. Tem o L e o U. Mandou muito bem. Foi excelente. Agora é só passar ali pra resolução. Mas olha só. Um, dois, três, quatro. Ali tem quatro. Aqui tem quatro. Aqui tem um, dois, três. Não, aqui tem cinco. Cinco. Então vai ser essa daqui. C e O. Ó, ok. O S não tá aqui, então vou colocar o S aqui. O R no segundo. O R pode ser. Não, é curso. Curso, curso. Matamos. Muito obrigado, senhoras e senhores. Primeiro, primeiro já foi. E aqui achei mais Ura aqui. Nossa. Então, então peraí, peraí. Aqui a gente tem, ó. Ura. Ura. E tem, a gente sabe que tem um L. Então é lá. Cural. Não, não tem C. Mural. Pode ser? Mural. Mural. Foi bem, foi bem. Agora esse daqui, esse daqui é C. A gente tem um A. Ah, esse tá mais difícil. Acho que o outro tá mais fácil. É, vamos fazer o outro então. A gente sabe, mas tem o I ou onde é o E? O I. O E. E sabe que tem R. O R tem que tá aqui. É, e sabe que tem um L também. O L tem que tá ou aqui ou aqui. Livre. É. Isso mesmo. Não, agora esse daqui, agora esse daqui. Pera, 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 pera. Tão pegando fogo, tô pegando fogo. Agora esse daqui. C, C. É o momento mais alegre da semana, gente. É quando eu venho aqui, a gente mata termo. Tá, agora a gente tem quatro alternativas aqui. Vamos lá. Não tem U, não tem E. Tem que ser um A ou O. É. Corão, não tem R. Não tem R. Então para lá. Então não tem R. Vamos tentar com A primeiro. C, chão. Não, né, meu bem? Falta só o I na palavra dar certo, né, meu bem? Quê? C, chão, não caixão. Ah, tem um I? É, meu bem. C, não deve ser não, né? Corão, do Alcorão. Não, não tem não, né, não. Não deve ser não. É porque não é R, tá certo, tá certo. Verdade. Cor. Cotão, cotão. Não, não é. É A, é A, é A, é A, é A. Cadão, catão, capão. Capão? Não sei. O leitão, quando tá capado, não é capão? Eu não sei. É, pode ser, vamos tentar. E se for, ó. Copão, copão, copão grande. Não, vou tentar capão. Pode ir? Vai. Não. Tá. É C, A, então, é. C, A. Agora tá fácil, vai. Tá fácil, a gente já podia ter matado. Vamos lá. Catão, existe catão? Não sei. Cajão. Cadão. Cafão, casão. Caxão, tem um I mesmo? Caxão. Minha vida é mentira. Pode ser dois Cs. Cacão. Cacau. Cacau! Cacau. Ah, batei sem querer. Cacão. Cacão. Português e seus assentos. E suas sentilhas. O povo, Cacau é com U, seus otários. É verdade, vocês têm razão. Cacau é com U. Mas a gente acertou isso. Mas o que importa é que acertou. Mas o que importa é que acertou. Eu só tem aí, porque acertou. Mas o que eu estou. E você tem razão.